O município gaúcho de Itapes realizou a primeira semana do uso sustentável do butiá. É uma das muitas estratégias para valorizar a fruta na propriedade. O butiá é uma planta nativa da América do Sul. Das 20 espécies existentes no mundo, 19 podem ser encontradas no Brasil e 8 aqui no Rio Grande do Sul. Parece bastante, né? Mas essa paisagem está aos poucos desaparecendo. Havia grandes butiazais e eles tiveram uma importância econômica grande no início do século XX até a década de 60, início da década de 70, onde as folhas eram usadas para produzir um tipo de fibra que se chamava de crina vegetal e era usada para a produção de colchões e estofamento de móveis. Quando houve o desenvolvimento da indústria petroquímica, as fibras sintéticas produzidas a partir de então substituíram as fibras do butiá. E com isso os butiazais perderam a importância econômica e foram sendo substituídos pela implantação de lavouras ou por pecuária intensiva. Para resgatar o butiá, pesquisadores e apaixonados pela fruta estão se unindo. São cursos, oficinas e exposições em diversos locais. Segundo a pesquisadora, apesar de não terem a mesma relevância econômica do passado, os butiazais ainda trazem muitos benefícios. Os butiazais são fornecedores de serviços ambientais que incluem a alimentação da fauna, várias espécies da fauna nativa, de mamíferos, de aves. As flores também são importantes para a alimentação de vários insetos que polinizam as espécies de importância agrícola. Além disso, os butiazais fornecem alimentos para as pessoas, matéria-prima para o artesanato, para várias formas de arte. E eles ajudam a regular o ciclo da água na natureza e o ciclo de certos nutrientes. Então é importante que sejam mantidos como um importante elemento da biodiversidade. Apesar do município de Itapes abrigar a maior área preservada de butiazal do Brasil, o uso dessa planta no artesanato ainda é recente por aqui. Há cerca de dois anos, as artesãs vêm aprendendo a utilizar a folha, a semente e até mesmo a polpa desse fruto em seus trabalhos. E tudo isso foi mostrado aqui, na primeira feira de uso sustentável do butiazal. A influência do butiazal começou em 2015, na verdade, aqui para nós, na agricultura familiar, quando a Embrapa esteve aqui fazendo uma demonstração do uso do butiazal. Isso despertou em alguns produtores que tinham o butiazal em casa e nunca tinham dado qualquer importância a esse fruto, a não ser de vez em quando comer, fazer um suco e dar para os porcos, alimentar animais. Mas não tínhamos conhecimento de tudo que poderia ser feito sobre o butiazal e muito menos artesanato. Para a dona Lívia, uma das artesãs que trabalha com a fruta há pouco mais de três anos, o butiazal pode ser utilizado de diversas maneiras. Embalagem para presente, cachepô, faço barquinhos, que a gente tem a lagoa aqui, a gente sempre procura aquilo que a gente tem na cidade para ter alguma coisa de referência. E na Páscoa eu faço cestinhos, que fica muito... tem muita coisa que a gente pode fazer. Dona Lívia, qual é a parte do butiazal que a senhora mais gosta de trabalhar? Eu e a fibra. A palha eu não gosto muito porque machuca minhas mãos. É que minhas mãos já estão meio cansadas, né? Mas a fibra eu gosto muito. De fato, não existe idade para começar a trabalhar com butiazal. Os olhinhos curiosos e as mãos ágeis já entregam que Wesley é um menino diferente. Ele é artesão mirim e um dos oficineiros da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eu me lembrei que outra vez a mãe tinha feito uma trança para mim. E eu fui procurar isso para aprender o que ela tinha feito. E aí ela começou a me ensinar e eu peguei muito liseiro. E ela foi me ensinando vários tipos de trança. As outras oficineiras também me ensinaram que também vários tipos de trança. E eu fui aperfeiçoando elas. E aí eu, ao longo, já tenho mais de 50 tipos de trança feitas. Um trabalho que, para ele, representa muito mais do que um passatempo. Eu quero no futuro que mais gente se interesse por isso e que venha meio produtivo e lucrativo. Porque muitas fazendas aí tem muito pé de butiar e não sabe como usar esses pé de butiar. Então as pessoas têm que buscar isso para conseguir ter renda.